Também participando desta sexta conferência estadual dos advogados, a Estúdio Business Store, que está aqui com o seu estande e eu vou conversar com o José Brassini, que é gestor da empresa, e vai nos falar sobre este modelo inovador. Tudo bem? Uma satisfação recebê-lo. Satisfação é nossa, Regiane, muito bem. Prestigiando aqui a conferência estadual da UB, né? Como sempre, na conferência nacional nós já estávamos presentes com o estande da Estúdio Business, que foi em Curitiba ano passado, e a casa da Estúdio aqui em Porto Alegre não podia deixar de participar, de prestigiar e estar sempre parceiros da UAB no Rio Grande do Sul, né? Com certeza. Então nos fale sobre esse modelo inovador da Estúdio Business Store. Bom, Regiane, a Estúdio Business Store, ela traz um conceito bastante inovador, como tu citasse, que são três modelos de negócio. E esses três modelos são indicados para advogados. Por que o público-alvo da expansão Estúdio Business Store são os advogados? Eles que estão próximos ao decisor das empresas. Estando próximo ao presidente de uma empresa, ao decisor, ele consegue trazer esses modelos que vai ser operacionalizado por nós. Ou seja, a operação, quem faz, é a Estúdio. Tanto do modelo Estúdio Fiscal, que é um modelo que vai ter mais tempo de expansão, três anos de expansão, quanto a Estúdio Law, que é um modelo de aliança para escritório de advocacia, que tem um ano e três meses. Todos contam já com uma rede bem solidificada. E a Estúdio Fiscal tem três anos de atuação com mais de 80 franqueados. A Estúdio Law, aliança, em pouco mais de um ano, 12 aliançados. Então, um modelo que já está dando bastante resultado já no mercado. E qual a expectativa dos advogados com relação a este produto? Está sendo bem aceito, tendo muito êxito e retorno no campo, como a gente gosta de chamar. Facilita bastante a vida deles, não é? Facilita até porque o advogado acaba sendo reconhecido como alguém que traz soluções a esses clientes. Ou seja, ele não é visto apenas como um advogado que atua na área administrativa, na área empresarial. Ele também traz o que? Ele traz soluções na esfera administrativa. Ou seja, na Estúdio Fiscal não existe tese jurídica. Ele abre uma empresa, uma empresa de prestação de serviços, e com isso ele consegue trazer essas soluções. Abre uma nova empresa que vai trazer soluções aos empresários em curto prazo, em compensação de créditos que foram pagos a maior pelos seus clientes. Sim, então facilitando bastante, não é? Como fazer para participar, então, deste modelo da Estúdio Business Store? Bom, é muito simples. Ele acaba virando um associado, ele vira nosso sócio no negócio. Ou seja, os trabalhos feitos pela Estúdio Fiscal são meio a meio, divididos pelo que a operação é nossa, a comercial, quem faz é o franqueado, no caso. Aquele advogado que abriu uma nova empresa para prestar um novo serviço aos seus clientes. E a Aliança, que já é uma área jurídica, é uma associação entre escritórios. Aí nós estamos falando daquele advogado que presta serviço em uma área do direito, agora ele tem serviços na área tributária para oferecer para os seus clientes. Excelente. O endereço? Nós estamos, a expansão da empresa, ela fica na rua Mostardeiro, Esquina Coquintino, Bocaiúva, ali, Mostradeiro 974. E vão ter o maior carinho em receber os gerentes de expansão da empresa, vão ter o maior carinho em receber os advogados que se interessarem pelo negócio. Recebemos lá advogados de todas as regiões do país. Essa semana tem pessoas de três estados diferentes nos visitando lá. Ótimo. Então, quem estiver interessado, o endereço está aí no vídeo, e o telefone para entrarem em contato, para também ter essas facilidades na vida dos advogados, que sempre é bom facilitar, não é? Porque os contratempos estão aí, facilitando, nada melhor. Muito obrigada pela presença, muito sucesso. Obrigado, Regiane. Agradecemos a tua presença aqui, e apoiando sempre a OAB. E parabéns, né, a OAB, 80 anos. É, 80 anos de história. E advogados, que são o nosso público, a gente dá um parabéns a todos os advogados que estão aqui presentes, né, que eles merecem. Obrigado.